He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Bah-bah-bah! Ah-ah-ah! O jogo é ser! Não! Pula! 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 O Zinho! Os outros! O bolha é só meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Esse cara não! A minha... Essa porra nesse... Porra, a chance abaixa o caralho! Meu irmão, o meu poder... O meu poder do cachorro... Eu não entendi porque o poder do cachorro não voltou à tona, tá ligado? O poder do cachorro só faltava isso, véi! Só faltava o poder do caralho do cachorro! Mas o cachorro me abandonou! E os caras falam que é o melhor amigo do homem! Vai tomar no cu! Cachorro do caralho! Faltava só esse imbecil do caralho aí! Nada! Vai se fuder, eu quero depender desse arrombado! Caralho! 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 Na hora que eu tô fazendo o bagulho! Filho da puta! Me dá um hit kill! Isso me deixa muito puto, véi! Tá ligado? Eu tô bem pra caralho! Eu faço um procedimento foda! E o cara me fode! Não existe isso não, véi! Aí por isso que eu fico puto! Eu gastei o molho de fogo todinho pra caralho! Porra, meu irmão! E agora como é que eu vou criar uma merda dessa? Que eu não sei! Onde é que dá o jutsu aqui nesse caralho? Está, eu quero fazer jutsu, véi! Eu quero fazer ele desgraça, meu irmão! Eita, porra! Eu tava fazendo tudo isso aqui, ó! Tava no cantinho! Não quero cair! Cai agora! Já começou, já começou! O jogo já começou a foder meu esquema já! Já começou a arrombar com tudo! Quando tava bem, tava do caralho! Agora fodeu! Não, não, não! Puta que pariu! O cara tá caindo agora! Ele tá caindo, tá evitando de cair! Ele tá fazendo um bagulho que ninguém fazia! Que era cair! Ele já fica lá nadando, filho da puta, meu irmão! Fica em pé, caralho! Fica na plataforma! Sabe bater quieto, não! Filho da puta! Ah, ele botou o cu ali e fodeu com tudo! Ele me fodeu com o cu, véi! Tá ligado? Que merda, véi! Isso é um corno sujo! Rapaz, vou deixar essa merda por aqui mesmo, véi! Pô, volta aí e foda-se! Tá foda! Tá uma desgraça esse jogo! Porra! Dada no like! Porque se tiver alguém fazendo coisa errada... A gente come já! Fala, meus putos! Aqui gravou vocês, SMzinho! Então... Não tem salve ainda, que eu ainda tô no mesmo dia gravando esta merda! Vou matar esse filho de uma puta! Nem que seja na casa do caralho! Mas ele vai morrer! Esse viado! Porra! Porque chega... O pior de tudo é que quando chega na hora da desgraça... Na hora do amor... E da sinceridade... Eu não consigo usar o poder do meu... Do meu cachorro! O cara que... O cara que poste... É... Em outras palavras... Tinha que ser... O pomba louca... Que iria ajudar o mestre, né? Mas não! O cachorro... Nem meu próprio pet... Quer me ajudar! Ai, fodeu! O cara que é o espírito do mal... Ei! Uh! É pra desviar! O cara bota pro lado... Ele fica... Ele dá uma rodada! É baleste, caralho! É pra ir, filho da puta! É pra ir embora! O cara acha que é balé! Pra ficar com o lago do cine... O quebra-nozes vai tomar no cu! Olha pra isso! Já tirei um HP do caralho do cara! Gastei talismã que só uma boba serena! E o cara agora caiu! O cara agora inventou de perder o espírito! Vai tomar no cu, meu irmão! É só desgaste! Esse cara é um lixo! Samurai é filho de uma puta, velho! Eu já tô puto desde cedo... Jogando essa merda ainda de novo! Vai tomar no cu! Olha o espírito aí! Porra nenhuma! Eu perdi o poder todinho que eu tinha agora! Tem que recuperar! Isso é um caralho! Já parece que é doente mental! Ele cai sozinho! E se eu ainda tô ouvindo o PEF! E aí! Amiga! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Sai daí! Filha da puta! É pra sair! O cara perde esse caralho! Esse botão pra quê? Pra nada! É pra colocar no cu! Esse caralho! Porra, meu irmão! É pra ir embora, viado! Ele para! Ele para! Ele trava! Fica dando um passinho de balé! Caralho! Essa porra é o que? É o samurai ou a bailarina? Não! Não sei pra que porra! Joguei esse caralho no mesmo dia! É melhor eu ter deixado pra lá! E tomar banho e me arrumar! Que eu vou sair daqui a pouco! Vai tomar no cu! Vai não! Vou matar! Matar um caralho, meu irmão! Sai daí, amigo! Cadê? Não, filho da puta! Usa porra do bagulho, viado! Eu quero que você use o poder do capiroto! O cachorro não tá... Não tá ativo pra mim, véi! O cachorro tá zoeiro! Cachorro, filha da puta! Bora, cachorro! Bora, cachorro! Caralho, cachorro! Só falta você, viado! Não, viado! Não, filho da puta! Usa o cachorro, amigo! Cadê o cachorro? O cachorro não tá aqui, caralho! Caralho, falta só o cachorro! Tomei no cu! Caralho, filho da puta esse cachorro, meu irmão! Porra, só falta você, hein, caralho! Porra, o HP do bicho chegou ali! Não fiquei com nada! Comecei a apanhar com só o caralho e porra nenhuma! Agora esse viado, esse espírito do cachorro não vem! Nunca vem! Por que não vem? Qual a diferença? Qual a dificuldade de chegar aqui? Pra me ajudar! Seu porra! Seu merda! Eu tô puto já, meu irmão! Vai tomar no cu, velho! O coração tá batendo com só o caralho aqui! Mais do que normal! Rapaz, era melhor eu ter saído, velho! Eu tô dizendo a você que era melhor eu ter ido embora! Pegou! Ele pegou o cachorro, mas esse cachorro e bosta é a mesma coisa! Ele não usa essa porra desse cachorro pra nada! Nem pra colocar no cu! Porra, o cara fica perdendo num boy desse, velho! Num porra de um boy desse, meu irmão! O jogo já começou, eu me fudei já! Começou a mentir pra mim! O bagulho tava bem, agora tá ruim, agora tá um caralho! Vou ficar correndo, velho! Vou ficar só massacrando aquela... Aquele point lá! Foda que a área é pequena pro cara tá correndo esse viado! E olha os filhos da puta ali!